Muito bem, você pode contribuir com a obra missionária através da AMI, no nosso projeto 1 milhão de amigos, com no mínimo 10 reais ao mês, você pode fazer a obra missionária ir mais longe, através da nossa chave Pix, que é o nosso celular 329-8821-9228, 329-8821-9228, porque você contribui, a AMI investe e os missionários fazem Juntos poderemos ir mais longe A BN Livraria Evangelica fica na rua Expedicionário Manuel de Souza, 193 Vila Laroca, além Paraíba, Minas Gerais Na subida do Morro São Sebastião, no prédio administrativo da Assembleia de Deus Telefone 32-3462-9223 e o Zap 32-98821-9228, 32-98821-9228, BN Livraria Evangelica, material evangélico em geral, bíblias, livros e muito mais Quem compra na BN, faz missões Agora vamos falar de missões na Simples Momento Missionário, uma realização AMI, Associação Missionária e Evangelística Apresentação, Evangelista Ailton Henrique de Queiroz Alô, você, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 7 Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas Que proclama a paz, que anuncia coisas boas Que proclama a salvação Que diz a Sião O teu Deus reina Com esse texto bíblico Nós entramos no seu lar No seu carro No seu escritório Na sua plataforma digital Que mais te agrada Quero dizer pra você que a Simples Web Também está agora no Spotify E nós estamos no Youtube Que Deus abençoe a sua vida É a Simples chegando mais perto de você Ore comigo agora Pai, em nome de Jesus Nós estamos na tua presença Te adoramos, te louvamos e te bendizemos Obrigado Senhor Porque tu és o Deus dos deuses O Senhor dos senhores Esteja com cada um dos nossos irmãos e amigos Que juntamente conosco Participam desta programação Faz uma grande e poderosa obra Na vida de cada um deles E ó Deus amado No nome de Jesus Realiza coisas grandes e firmes Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Nós vamos oferecer uma faixa musical Pra você Trazendo uma mensagem de louvor Para o seu coração Pode alguém castigar o meu corpo Ou tirar a visão Ou tirar a visão dos olhos meus Pode alguém destruir minha vida Só não vai me afastar de meu Deus Nem a morte Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Poderão me roubar esta luz Pode alguém me afastar da família querida Só não vai me afastar de Jesus Pode alguém atacar-me com fúria Momento Missionário Apresentação Ailton Henrique de Queiroz 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 Muito bem Você pode contribuir com a obra missionária Através da AMI No nosso projeto Um milhão de amigos Com no mínimo Dez reais ao mês Você pode fazer a obra missionária Ir mais longe Através da nossa chave Pix Que é o nosso celular 329-88-21-92-28 329-88-21-92-28 Porque você contribui A AMI Investe E os missionários fazem Juntos poderemos ir mais longe A BN Livraria Evangelica Fica na rua Expedicionário Manuel de Souza 193 Vila Laroca Além Paraíba Minas Gerais Na subida do Morro São Sebastião No prédio administrativo Da Assembleia de Deus Telefone 32 3462 9323 E o zap 329-88-21-92-28 329-88-21-92-28 BN Livraria Evangelica Material evangélico em geral Bíblias, livros e muito mais Quem compra na BN faz missões Notícias do Campo Missionário Campo Missionário Queridos irmãos Nós estamos agora Nas notícias do Campo Missionário Eu quero convidar você A estar conosco Isto mesmo Hoje Na casa do presbítero Marcelo E da sua esposa e irmã Eliasir Aqui na banqueta Em que nós estaremos Adorando a Deus E também Levando a nossa Solidariedade A nossa mão amiga Aos nossos irmãos Irmão Marcelo Tem passado por um momento De enfermidade E a igreja Está dando todo o apoio Que ele necessita Para que ele possa Juntamente com a sua esposa Romper Neste momento Nesta hora Então É triste né E que todos nós Um dia passaremos por ela Também quero convidar você A estar conosco No dia 25 De Abril agora Neste culto Para que nós possamos Realmente A partir das 19 horas Estar adorando o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Porque o nosso Deus É aquele que faz Maravilhas Quero pedir a você Oração em favor Da AME Dia 29 de abril Agora A AME Completa 25 anos De existência E você faz parte Dessa história E eu quero Falar resumidamente Para você Os trabalhos Que a AME Está atuando Nós atuamos Em dois países Da Índia Da Ásia Perdão Em dois países Da África Em duas localidades Do Brasil E nós também Atuamos Dentro da nossa região Com dois projetos Chamados Campos Brancos De Voltas Raízes Que é este que nós vamos Nos lares E o projeto Campos Brancos A Igreja na Rua Que é com o nosso Irmão e diácono Maurinei Laminde Souza Que faz cultos Evangelísticos Ali Em várias localidades E Pregando a palavra Do Senhor Nosso Deus Também Ajudamos nos projetos De evangelização Através da música Com o presbítero Jessé Guimarães E também Damos suporte Ao projeto De evangelização No aterrado Lá na Barra do Peixe E na Canela E também Em São Domingos Damos ajuda E suporte Ao projeto De evangelização Na comunidade Dos coelhos E Numa fazenda Bem próxima Que antigamente Chamava Bom Destino Hoje mudou o nome Mas chamava-se Bom Destino Nós estamos ali também Pregando a palavra Do Senhor Nosso Deus E damos suporte A evangelização Infantil Lá na congregação Em Sapucaia E nós também Atuamos Ou começamos A atuar A gente já está Lançando o projeto Pastor Abimael Barbosa Falou domingo Na igreja Que é o RPG Rede Pequenos Grupos Que é um trabalho Que é um trabalho De culto Perdão De estudo bíblico Nos lares Se você quiser Que a sua casa Se torne Uma célula De evangelização Você pode entrar Em contato Conosco Através do Telefone Zap 329-88-21-92-28 E nós estaremos Voltando a ligação A você E estaremos Preparando tudo Para que o seu lar Seja um núcleo De evangelização No local Onde você se encontra É muito fácil Não tem gasto nenhum Basta apenas Você colocar A sua casa Na dependência De Deus E dando liberdade Para que a igreja Possa atuar Aí dentro Do seu lar RPG chegando Para fazer a diferença Aqui na cidade De Além Paraíba Minas Gerais Então nós queremos Pedir a você Ore Você pode olhar E dizer assim Mas esses projetos Eles são custeados De que maneira? Esses projetos São custeados Único e exclusivamente Pelos nossos Parceiros em missões Pelos nossos Colaboradores financeiros Você que contribui Com 10 reais Você que contribui Com 25 reais Você que contribui Com 50 reais Você que contribui Com mais Do que 50 reais Esse projeto Ou esses projetos Eles acontecem Porque você Está Do outro lado Segurando a corda Porque todos Esses projetos Eles têm custos Além dos custos Administrativos Que a associação Tem Nós estamos Num consórcio De carro Precisamos Adquirir Um veículo Estamos pagando Caixas de som Para o projeto De evangelização Da rua Então precisamos De um som Bom Que as pessoas Possam Receber a mensagem De maneira audível De maneira inteligível E a gente comprou Aí a gente adquiriu Caixas de som Que custaram Para nós 5 mil reais É um valor Para a gente Muito grande Então nós pedimos A você Que colabore Conosco Como que você Faz isso Em primeiro lugar A gente te pede Ore Ore pela AME Nada do que acontece Na associação missionária Acontece sem oração E em segundo lugar Esteja conosco Contribuindo Dê a sua oferta Mensal De amor A gente está pedindo Para você Que já contribui Com a gente Passar de 10 reais Para 25 Já que a gente Está fazendo 25 anos 25 reais Não é muito Quando a gente Lançou o projeto De 10 reais O salário Era 600 reais Agora nós estamos Num salário De 1412 reais E o governo Parece que diz Que o salário Do ano que vem Vai ser de 1520 Então Nós queremos Convidar você A aumentar A sua oferta De 10 reais Para 25 reais Se você puder Mas se você não puder Continue E contribuindo Com 10 reais E o terceiro passo Que você pode dar Para nos ajudar Seja um evangelista Seja um evangelista Voluntário Pregando a palavra De Deus No seu bairro Na sua rua Na sua casa Visitando os hospitais Visitando as famílias Carentes Trazendo o amor De Deus Com um abraço Um sorriso Uma mensagem E assim você estará Pregando a palavra Do Senhor Nosso Deus Então nós temos Vários projetos E temos dois projetos Que esse ano A gente ainda quer Colocar em evidência E fazer funcionar Que é o projeto De estarmos Adotando De 4 a 5 famílias De missionários De obreiros locais Em Cuba E também De estarmos Lançando um projeto De evangelização Para os povos islâmicos Aqui na América Latina Então você pode Nos ajudar Nós já temos Os missionários Nós já temos Quem a gente Vai estar atuando Juntamente com eles Mas a gente precisa Dos recursos financeiros Então vem pra cá Ajude a AME Esteja conosco Nos projetos Da Ásia 1 Ásia 2 África 1 África 2 América Latina Brasil Icatu Icatu no Maranhão Alto da Conceição Nós estamos com Projeto de escola De futebol Que está rendendo frutos As crianças Estão saindo Da rua Do ócio Estão se tornando Melhores Estão se tornando Melhores alunos Melhores filhos E tudo isso acontece Porque nós estamos Atuando Ali no alto Da Conceição Também estamos Atuando nos lares Projeto Campos Brancos De volta às raízes Projeto Campos Brancos A igreja na rua Quando vamos pra rua E nós vamos pra rua Toda semana Com esse projeto Estamos com o projeto Evangelizando Através da Música Estamos com o projeto RPG Que está se iniciando Rede Pequenos Grupos Estamos com o projeto Ali no Aterrado Na Canela Na Barra do Peixe Estamos com o projeto Em São Domingos Na Comunidade dos Coelhos Ali Na Fazenda Bom Destino Estamos com o projeto De evangelização infantil Ali em Sapucaia A gente tem muita coisa Boa acontecendo E você pode Juntamente conosco Orar Contribuir E falar de Jesus Coloque a sua casa À disposição Ligue pra nós 32 988 21 92 28 E venha ser um RPG Conosco Nós vamos pra mais Um louvor e um intervalo E voltamos daqui a pouco Confio em ti Mesmo nas aflições Descansarei Firmado está meu coração Confio em ti Mesmo nas aflições Descansarei Firmado está meu coração Guardado Guardado Segundo O Deus que tudo faz Não temo Barreiras Se tu comigo Estás Confiarei Em ti E seguirei Teus passos És meu Senhor Sou Em ti Descansar Momento Missionário Na Simples Web Rádio Muito bem Você pode contribuir Com a obra missionária Através da AMI No nosso projeto Um milhão de amigos Com no mínimo Dez reais ao mês Você pode fazer A obra missionária Ir mais longe Através da nossa Chave Pix Que é o nosso celular 32 988 88 21 92 28 32 988 21 92 28 Porque você contribui A AMI Investe E os missionários fazem Juntos poderemos ir mais longe A BN Livraria Evangelica Fica na rua Expedicionário Manuel de Souza 193 Vila Laroca Além Paraíba Minas Gerais Na subida Do Morro São Sebastião No prédio administrativo Da Assembleia de Deus Telefone 32 3462 93 3223 E o ZAP 32 988 219 228 32 988 888 219 228 BN Livraria Evangelica Material Evangelico em geral Bíblias, livros e muito mais Quem compra na BN faz missões Momento da Palavra Momento da Palavra Nós lemos um texto bíblico Isaías capítulo de número 52 Versículo 7 E por que nós lemos esse texto bíblico? Porque além dele trazer uma palavra para a gente Muito importante Esse foi o primeiro tema da AMI Quando ela se iniciou há 25 anos No dia 29 de abril de 1999 Houve uma reunião administrativa Uma sessão específica Em que a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Criou o seu braço de evangelização Que foi a AMI Associação Missionária e Evangelística Era um sonho para a gente A gente não sabia muito como atuar A gente não sabia muito como fazer A gente não sabia muito como agir No meio de tudo o que estava acontecendo A gente apenas se lançou nos braços de Deus E acreditou que as coisas iriam acontecer E existe um texto na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento que diz Não desprezeis o dia das coisas pequenas Esse foi o primeiro texto bíblico também Que nós colocamos no nosso jornal O Missionário E a gente não desprezou O dia das coisas pequenas A gente sabia que a associação missionária Ela iria crescer A gente sabia que nós iríamos alcançar Outros patamares Talvez você olhe para nós e diga Mas que patamar a AMI alcançou Veja só A AMI conseguiu por um tempo Mandar duas famílias de missionários Daqui de além Paraíba Para campos distantes Uma família foi para a Índia E a outra família foi para Moçambique Nós mandamos uma família para a Ásia E mandamos uma família para a África Nós não tínhamos recursos financeiros Fizemos com a fé e com a coragem E lá fomos nós Realizando a obra de Deus Uma família chegou a ficar As duas famílias chegaram a ficar mais de ano Quando nós vimos que não tínhamos mais condições De manter essas famílias no campo Nós resolvemos recolher estas famílias Que fizeram um excelente trabalho No campo missionário em que estiveram É importantíssimo para nós entendermos Que nós sabíamos que o Senhor nosso Deus Iria agir de uma maneira Iria e que nós iríamos fazer o trabalho De acordo com a vontade de Deus No período de Deus No tempo de Deus Por que isto? Porque na verdade nós sabemos Que há um tempo determinado por Deus Para todas as coisas Especificamente debaixo do céu Como diz Eclesiastes capítulo de número 3 A partir do versículo de número 1 Não choramos as situações difíceis que enfrentamos Ou lamentamos Lamureamos Mas sabemos que foi um aprendizado Ao longo destes 25 anos E muita coisa que nós fizemos errada Nós não fazemos mais Porque crescemos e amadurecemos Em Cristo Jesus E também no trabalho realizado 25 anos de história da AME Olha o que nós conseguimos alcançar de novo Estamos com dois projetos missionários na Ásia Ásia 1 e Ásia 2 Países difíceis de se pregar o Evangelho Países difíceis de se avançar Na propagação da mensagem do Evangelho Países difíceis de se conquistar A palavra de Deus ali Pessoas e corações Mas nós estamos juntos com esses missionários Pregando a palavra do Senhor nosso Deus Naqueles países Estamos com dois países Também na África Estamos em Angola E estamos em Moçambique Pregando a palavra do Senhor nosso Deus Alcançando crianças para a glória de Deus Alcançando as suas famílias para a glória de Deus Que coisa tremenda Que coisa maravilhosa E é assim que Deus faz Estamos no Brasil Lá em Icatu, no Maranhão Com o pastor Antônio Fazendo um trabalho super bacana ali na região Uma região carente Uma região necessitada Mas lá está o nosso irmão Propagando a palavra do Senhor nosso Deus E anunciando a tão gloriosa mensagem do Evangelho E no alto da Conceição Bem próximo de nós Aqui estamos Pregando a palavra de Deus Uma igreja já foi edificada Pessoas estão sendo pouco a pouco evangelizadas Batizadas em águas E ali se tornando uma igreja do Senhor Jesus Cristo Pregando a palavra de Deus Anunciando o nome de Jesus Neutralizando principados Neutralizando potestades Neutralizando príncipes das trevas Neutralizando hostes espirituais da maldade Nas regiões celestiais Que atuam ali Naquela área E nós estamos ali Curando enfermos em nome de Jesus Expulsando demônios em nome de Jesus Levando a mensagem de salvação E de vida eterna A cada coração E a cada vida Isso tudo tem acontecido Porque nós temos Um grupo de pessoas Que ora por nós Nós temos um grupo de pessoas Que clama a Deus Que suplica a Deus por nós Que ora pelo Ailton Que ora pela diretoria da AME Que é composta hoje Do vice-presidente Pastor José Geraldo Cooperadores nesta obra Pastor Lênio Francisco Costa Irmã Eliane Moraes Irmã Regina Garcia Irmã Carla Balbino Que estão ali Atuando conosco De uma maneira firme De uma maneira forte Que coisa tremenda Que coisa gloriosa Mas você tem buscado a Deus E você tem orado por nós E por isso nós estamos realizando Esta grande obra A obra do Senhor nosso Deus E nós estamos Também atuando Em várias frentes de evangelização Aqui na cidade E na região Projetos Campos Brancos De volta às raízes Trazendo a igreja Para dentro dos lares Trazendo a igreja Para cuidar Trazendo a igreja Para abençoar Famílias Para estender as mãos Para chorar junto Para abraçar Para amar Aqueles irmãos Que por uma situação Difícil da vida deles Eles não podem mais Estar no templo E o que nós fazemos Fazemos a igreja Estar indo Até a casa deles E o que acontece Nós conseguimos Evangelizar A região Daquela localidade Levando o evangelho Pregando uma mensagem Bíblica E de salvação Para as pessoas Que estão à volta Projeto Campos Brancos A igreja na rua Estamos nas praças Estamos nas ruas Estamos nas vielas Da cidade de além Paraíba E adjacências Dizendo que Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo Cura verdadeiramente Só Jesus Cristo Liberta As pessoas De todas As mazelas Que elas têm Vivido Que elas têm Enfrentado Temos o projeto Evangelização Através da música Com o irmão Jessé Guimarães Em que ele está Levando a mensagem De salvação Às pessoas Através Do ensino Da música E isto tem Feito um bem Muito grande Isto tem Abençoado vidas Abençoado famílias Abençoado crianças Adolescentes Jovens E até mesmo adultos Temos o projeto Lá no aterrado Estamos alcançando Pessoas Na comunidade Da canela Ali na barra Do peixe Estamos lá Em São Domingos Conseguindo Alcançar pessoas Na comunidade Dos coelhos Lá na fazenda Bom destino Estamos Atuando agora Começando A lançar O projeto RPG Rede pequenos grupos Que coisa maravilhosa Crescemos Crescemos Avançamos um pouco mais Crescemos um pouco mais Chegamos um pouco mais A frente E conseguimos Alcançar Vidas Para o reino de Deus Para a obra do Senhor Nosso Deus Que coisa tremenda E que coisa maravilhosa É necessário Que como crentes Em Jesus Como crentes No Senhor Nós possamos Verdadeiramente Anunciar A palavra E diz aqui O texto Que nós lemos Em Isaías 52 Versículo 7 Quão formosos Sobre os montes São os pés Do que anuncia As boas novas Que proclama A paz Que anuncia Coisas boas Que proclama A salvação Que diz a Sião O teu Deus Reina É interessante Que esse texto Bíblico Ou parte Desse texto Bíblico É repetido É replicado Pelo apóstolo Paulo Lá em Romanos Capítulo de número 10 A partir do versículo De número 31 Vamos ler isso Na Bíblia Romanos Capítulo de número 10 Versículo de número 31 Em diante O nosso irmão Ou perdão Romanos Capítulo de número 10 A partir Do versículo De número 13 Porque Romanos Não tem nem 31 Diz assim Porque todo aquele Que invocar O nome Do Senhor Será salvo Como pois Invocarão Aquele em quem Não creram E como crerão Naquele de quem Não ouviram E como ouvirão Se não há quem pregue E como pregarão Se não forem Enviados Aí vem o texto Bíblico No versículo 15 Assim como está Escrito Quão formosos Os pés Dos que anunciam Coisas boas Isaías 52 Versículo 7 Reportado Pelo apóstolo Paulo Aqui em Romanos Capítulo de número 10 Versículo de número 15 E o que nós Estamos fazendo Ao longo desses 25 anos É proclamar A mensagem De Deus E como gostaríamos Que você Meu amado Irmão Que você Meu amado Amigo Estivesse Consciente Desta Responsabilidade De pregar O evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Aqueles que estão Perto E aqueles que estão Longe Como que você faz Isso Nós já dissemos Orando Investindo Em missões E pregando Na localidade Em que você Está Fazemos isto Todas as vezes Que proclamamos O evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo E você pode Me perguntar Mas por que Que você diz Que quando nós Proclamamos O evangelho Nós estamos Fazendo algo Tremendo Algo Maravilhoso Porque está Escrito também Na bíblia sagrada Em romanos Capítulo de número 1 Versículo de número 16 Diz o apóstolo Paulo Porque não me envergonho Do evangelho Pois é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro do judeu E também Do grego O que é o evangelho O que são as boas novas O evangelho E as boas novas São a proclamação Do poder De Deus Para todo Aquele Que nele Crê É importante Que você Entenda Esta verdade E você Possa Assumir Um compromisso Com o Senhor Nosso Deus De proclamar O evangelho De proclamar A palavra de Deus De proclamar A bíblia sagrada A todos aqueles Que estão Distantes A todos aqueles Que estão longe E aqueles Que estão perto Porque Bem-aventurados Porque Felizes Porque É Na verdade Gloriosos Formosos São os pés Dos que anunciam Coisas Boas E o que são Essas coisas Boas São as Mensagens Descritas Na bíblia sagrada Quando a gente Abre o clássico Livro do evangelista João Muito usado Para evangelização No capítulo 1 A partir do Versículo 1 O nosso Irmão e evangelista João Ele vai começar Já nos Dizendo No capítulo De número 1 Do evangelho De João No versículo De número 1 No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele Sem ele Nada do que Foi feito Se fez Nele Estava a vida E a vida Era a luz Dos homens A luz Resplandece Nas trevas E as trevas Não prevaleceram Contra ela Houve um homem Enviado de Deus Cujo nome Era João Ele veio Como testemunha Afim de dar Testemunho Da luz Para que todos Cressem por meio Dele Ele não era a luz Mas veio Para dar Testemunho Da luz Pois a verdadeira Luz Que alumia A todo homem Estava chegando Ao mundo Estava ele No mundo E o mundo Foi feito Por intermédio Dele E o mundo Não o conheceu Veio para o que Era seu E os seus Não receberam Mas a todos Quanto receberam Aos que creem No seu nome Deu-lhes o poder De se tornarem Filhos de Deus Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do varão Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Como a glória Do unigênito Do Pai João Deu testemunho Dele E clamou Dizendo Este é aquele De quem eu disse O que vem Depois de mim Passou adiante De mim Porque antes de mim Ele já existia Pois todos nós Recebemos Da sua plenitude E graça Sobre graça Porque a lei Foi dada Por meio De Moisés A graça E a verdade Vieram por Jesus Cristo Ninguém Jamais Viu a Deus O Deus Unigênito Está no seio Do Pai Esse O deu A conhecer E este foi O testemunho De João Quando os judeus Lhe enviaram De Jerusalém Sacerdotes E levitas Para lhe perguntarem Para que lhe perguntassem Quem és tu? Ele pois confessou E não negou Sim, confessou Eu não sou o Cristo Ao que lhe perguntaram Pois que és tu Pois que Pois que És tu Elias? Respondeu ele Não sou És tu profeta? Ele respondeu Não Disseram-lhe pois Quem és Para que possamos Dar resposta Aos que nos enviaram Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele Eu sou a voz Do que clama no deserto Endireitai o caminho Do Senhor Como disse o profeta Isaías E os que tinham sido enviados Eram dos fariseus Então lhe perguntaram Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo Nem Elias Nem o profeta Respondeu-lhe João Eu batizo em água No meio de vós Está um A quem vós não conheceis Aquele que vem Depois de mim De quem eu não sou digno De desatar A correia da alparca Estas coisas aconteceram Em Betânia Além do Jordão Onde João estava batizando No dia seguinte João vinha a Jesus Que vinha para ele E disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Este é aquele De quem eu disse Depois de mim Vem um varão Que passou adiante de mim Porque antes de mim Ele já existia Eu não o conhecia Mas para que ele fosse Manifestado a Israel É que vim batizando Em água E João deu testemunho Dizendo Viu o Espírito Descer do céu Como pomba Repousar sobre ele Eu não o conhecia Mas o que me enviou A batizar em água Esse me disse Aquele sobre quem Vires descer o Espírito Sobre ele permanecer Esse é o que batiza No Espírito Santo Eu mesmo vi E já vos dei Testemunho De que este é O Filho de Deus No dia seguinte João estava outra vez Ali com dois Dos seus discípulos E olhando para Jesus Que passava Disse Eis o Cordeiro de Deus Aqueles dois discípulos Ouviram-no dizer E seguiram a Jesus Até o versículo De número 37 Por que que eu li Esse texto bíblico Porque aqui Se inicia Uma proclamação Gloriosa Das boas Novas Do reino De Deus O evangelista João Tem como foco Da sua mensagem Anunciar Aos quatro Cantos do mundo Que Jesus É o Filho De Deus E por conseguinte Ele é Deus Juntamente com o Pai E juntamente com o Espírito Santo Existe uma Correlação Entre o Senhor Jesus O Pai E o Espírito Santo Os três Formam uma única Divindade Que nós adoramos Que nós louvamos Que nós exaltamos E cada uma Das pessoas Da divindade Tem uma responsabilidade Dentro Da redenção Do ser humano E eles Juntos O Pai E o Espírito Santo Exaltam O sacrifício De Jesus Cristo Realizado Na cruz do Calvário Como o único E grande evento Para a salvação De toda A humanidade Isto são Boas notícias Isto são Boas novas Esta é a mensagem Pregada pela AMI Através dos 25 anos De existência Que ela Tem até hoje É importante Que você Pense nisto É importante Que você Olhe para isto E você Deseje De todo o seu coração Abençoar A obra de Deus Orando Contribuindo E pregando O Evangelho Existem milhares E milhares De pessoas Doentes Enfermas Possessas Precisando De uma cura Espiritual Precisando De uma cura Na sua vida Física E diante Disto Estas pessoas Clamam Por socorro De dia e de noite E você Deve Falar Desta mensagem Orando Contribuindo E indo E neste momento Eu quero te convidar Juntamente Comigo A levantarmos Um Clamor Para que o nome Do Senhor Jesus Cristo Seja Impossado Na cidade De Alenparaíba Nas adjacências Do nosso estado No nosso país E no mundo inteiro Clame Comigo Agora Senhor Senhor Deus E Pai Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Eu entro Senhor Amado Na tua Presença Neste Momento Ó Deus Eu entro Na tua Presença Com Ousadia Pai Celestial Para poder Te anunciar Ó Deus Querido As necessidades E as carências Que este mundo Tem Embora o Senhor Seja sabedor De todas As coisas O Senhor Quer que nós Como teus filhos Entremos Na tua Presença E façamos O clamor E supliquemos Aos senhores E venhamos A expor As necessidades E as carências Que nós Estamos vendo Do nosso Dia a dia Ao nosso lado Pai Celestial E eu quero Nesta manhã Colocar diante De ti Senhor Amado Toda A nação Mundial Todos Todos Os mais De 220 Países Que existem Politicamente Organizados Mas não Quero deixar De fora Senhor Amado Aquelas Organizações Aqueles grupos Sociais Aqueles Aquelas Comunidades Que não São Politicamente Organizadas Mas que são Senhor Amado Nações Porque são Etnias Se formam Ao redor De uma Cultura Se formam Ao redor De uma Crença Se formam Ao redor De uma Língua E assim Ó Deus Querido Eles Também São um Povo Ó Pai Celestial E eu oro Por estas Pessoas Também Ó Deus Amado Para que a Luz Do Evangelho Chegue Até estas Pessoas Que muitas Vezes Por ignorância Senhor Amado Oferecem Os seus Filhos Em sacrifícios Aos Deuses Para apaziguar A ira Dos seres Que não São Deuses Ó Pai Amado Mas que Estão Ali Para Atormentar Estão Ali Para Destruir Estão Ali Para Acabar Com Aquelas Comunidades Mas Ó Deus Amado Em nome De Jesus Nós Estamos Clamando Neste Momento Nós Oramos 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 Ó Deus Querido Também Ó Pai Em favor Ó Pai Celestial De todos Aqueles Ó Deus Querido Que Estão Ó Pai Celestial Buscando Buscando Refúgio Pessoas Amado Ó Deus Ó Deus A vida Dela Para Para que Ela possa Ser Curada Para que Ela possa Ser Ó Deus Querido Transformada Para que Ela possa Ter uma Vida Também Regenerada Pelo Poder Que Há No Precioso E No Glorioso Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Oramos Pelos Hospitais Ó Deus Querido Daqui De Além Paraíba E Da Redondeza Nós Oramos Ó Deus Amado Te Pedindo Ó Pai Age Na Amado E Esses Hospitais Não Conseguem Ó Pai Celestial Operar Com Excelência A Favor Ó Deus Querido Das Pessoas Que Vão Ali Desesperadas Buscando Por um Socorro Buscando Por um Tratamento Senhor Meu Deus E Meu Pai Eu Oro Ó Deus Querido Nesta Hora E Eu Peço Que O Senhor Venha Envolver Que O Senhor Venha Abençoar As Regiões Adjacentes Aqui Senhor Amado De Iba Para Que Elas Possam Ser Tocadas Abençoadas Para Que Elas Possam Senhor Amado Receber A Tua Graça E A Tua Benção Eu Oro Meu Deus Amado Por Aqueles Que Estão Sendo Atormentados De Espíritos Malignos Ó Deus Querido Na Autoridade Do Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Eu Te Peço Agora Vai Neutralizando Senhor Amado Vai Destruindo Vai Arrancando Senhor Amado Vai Ó Pai Celestial Neutralizando Agora Todas As Forças Malignas Que Atuam Na Mente Que Atuam Nos Olhos Nas Mãos No Nariz Na Boca Nos Pés No Corpo Inteiro Que Ó Deus Querido Tem Buscado Destruir Infelizmente Esta Pessoa Mas No Nome De Jesus A Poder No Nome De Jesus A Autoridade Nós Clamamos Agora Senhor Neutraliza Todo Esse Poder Maligno Na Vida Desta Pessoa Agora Curando A Libertando A Completamente Senhor Meu Deus E Meu Pai Ah Jesus Querido Venha Abençoar De Uma Forma Gloriosa De Uma Forma Maravilhosa Senhor Meu Deus Cada Cidade Senhor Adjacente Além Paraíba Sapucaia Carmo Aventureiro Mar De Espanha Senador Cortes E Senhor Bairros Aqui Ligados A Próximos Além Paraíba Influência Taquara Jamapará Barão Senhor Amado Clube Dos Duzentos Venha Meu Deus De Uma Maneira Muito Poderosa De Uma Maneira Muito Tremenda Senhor Arrancando Toda Maldição Todo Poder Das Trevas Fazendo Prosperar Ó Deus A nossa Região Ó Pai Celestial Vindo Empresas Para além Paraíba E adjacências Ó Pai Para que Os nossos Adolescentes E os nossos Jovens Não tenham Que deixar A nossa Cidade E as Adjacências Para conseguirem O sustento Da sua Família E o seu Próprio Sustento Família Quando se Casarem Meu Deus Tenha Misericórdia Senhor Traga Para além Paraíba Uma área De Medicina Senhor Espetacular Para que Os nossos Amigos Os nossos Irmãos Não Precisem Sair De Além Paraíba Para fazerem Hemodiálise Não Precisem Sair De Além Paraíba Para fazerem Trantamento Oncológico Ó Pai Celeste Oncológico Tenha Misericórdia Meu Deus Age Com Poder Age Com Autoridade Senhor Amado Estamos As Vésperas De Novas Eleições Que Sejam Colocados Senhor Amado Na Prefeitura Na Câmara De Vereadores Ó Deus Amado Homens Mulheres Ó Deus Querido Que Respeitem A Sociedade Que Honrem Senhor Amado Voto Que Estejam Ali Senhor Para Abençoar O Nosso Município Todos Os Municípios De Além Paraíba Venha Ter Misericórdia Meu Deus Venha Trazer A Justiça Senhor Sobre O Órfão Sobre A Viúva Sobre O Necessitado E O Estrangeiro Senhor Amado Venha Fazer Algo Novo E Reviva Revitaliza Reaviva A Igreja Do Senhor Jesus Que Está Senhor Amado No Nosso País Destrua Senhor Os Escândalos Meu Deus Afasta Os Mercenários Ó Deus Aqueles Que Não Querem Viver O Evangelho E Deixe Que Esteja Na Tua Igreja Somente Aqueles Que Tem Compromisso Com O Senhor Ó Deus E Pai Em Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Abençoamos Além Paraíba Nós Abençoamos Adjacências Nós Abençoamos O Nosso Estado Nós Abençoamos A Nossa Nação Nós Abençoamos O Mundo Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Amém E Amém Muito Bem Nós Terminamos Aqui A Nossa Programação Prometendo Voltar Na Próxima Semana Se O Senhor Deus Assim Nos Permitir Esteja Sempre Ligado Com E Na Simples Web Porque Esta É Uma Agora No Youtube No Spotify E Esperamos Que Você Seja Abençoado Com Cada Programação Que É Realizada Aqui Em Nome De Jesus Deus Te Abençoe Mas Eu Fui